Música Música Você está voltando? Você está voltando? Hoje nós vamos reviver a nossa história aqui na Holanda Eu vim visitar a empresa que foi o sponsor do meu visto de programador aqui na Europa Então vamos lá conhecer um pouco das tecnologias deles Eu já marquei com os brasileiros que trabalham aqui Vai rolar um bate-papo super legal Bora! Muita nostalgia Vamos ver, vamos ver Estou nervoso Com o braço quebrado E essa mão aí Música Eu faço um pouco de tudo Não Meu papel aqui é tech PO Mas eu vim para cá como QA Três meses depois Overdating lead Aí agora mudei para PO Como eu estou trabalhando aqui já há três anos e meio mais ou menos Eu conheço de cabeça, rabo, tudo que passa pela speak app Front-end, back-end, nossa infra É E vocês devem conhecer o Paulo do nosso outro canal né Porque o Paulo é o cara que estoura champanhe lá com a faca Música Só quero saber se ele errou Não, esse foi no Paddle né Foi no Paddle Eu levo muito a sério esse jogo Eu sou o Virgílio Estou há um ano agora Na speak app Pequeno developer também Trabalho na área há uns 20 anos mais ou menos Sempre com PHP Web PHP não morreu então Ah tá longe eu acho Chegou bem perto né De morrer eu acho Mas Deu uma boa retomada ali E eu acho que ele Tá bem mais forte que já esteve Em toda essa história Sim Uma coisa que eu achava Que eu acho muito legal aqui É que a speak app ela Fez suas próprias cervejas Muito legal Hey He's back How are you man? Yeah, good man How are you? I'm good Contando assim Sim Eu estava mostrando as coisas legal Speak App Sim E tu deve estar aqui há quanto tempo na speak app? Eu acabei de começar na verdade Estou aqui há 3 meses Ah, massa Então bem novo aqui na speak app Mas já estou aqui em Amsterdã Faz uns 4 anos Quase 4 anos e meio Então tipo já trabalhei em Estou na minha terceira empresa Já aqui na Holanda E tu veio pra cá com back-end PHP? Eu vim pra cá com um back-end Com PHP também Então desde que eu cheguei aqui em 2018 Eu sempre trabalhei com PHP Uhum Na verdade eu trabalhava em usar um framework chamado Pincore Que é pra criar e-commerce E era baseado no Simpli também Ah, massa Uma das coisas que eu gostava era Tocar Guitar Hero Mas o Ricardo ele trouxe a bateria dele Dali também A bateria de Guitar Hero é muito massa E tu também veio direto pra speak app Ou estava em outras empresas antes? Ah, eu estava na mesma empresa que o David e tal Tu sabe mais ou menos quantos engineers tem aqui na speak app? São quantos times agora de produto? A gente tem três product development teams Cada um tem pelo menos um back-end, um front-end, um ios, um android Um PO, um UX designer Alguns times tem dois back-enders e dois front-enders Aham No total No total O número de engineers Contando com o time de site availability Vai pra uns 50 mais ou menos Vai E uma das coisas que tu comentou agora Cada time ele é autossuficiente assim, né? Ele... Digamos, se um outro time deixar de existir Um time consegue continuar a sua funcionalidade, né? As suas features, digamos assim Isso é uma das coisas que eu curtia bastante O foosball aqui, eles tem várias regras, né? Tu só pode chutar com os da frente Tem que parar a bola antes de chutar E não pode bater em ninguém Não, se tu chutar de trás Tu pode chutar de trás Mas tem que ir direto Direto no gol, né? É E eles jogam super bem Eu trabalhei aqui no speak app, né? Eu vim pra cá Pra Holanda direto pra speak app Em 2018 E... E quando eu trabalhei aqui como Android engineer Eu tinha... Num passado eu comecei como PHP back-end Full stack PHP e tal Javascript E aí Uma das coisas massas assim É que eu conseguia fazer T-shaping, né? As vezes a sprint Eu tinha acabado os meus tickets de Android E cara, tinha uma coisa bem pequenininha Lá no front-end Ou no back-end pra fazer E aí tu consegue ajudar O time pra concluir O objetivo da sprint, né? Não importa qual que é a tua área Hoje a gente não tá focando tanto mais em T-shaping A gente tá focando muito mais no... No que cada um é realmente... Especialista Especialista Porque daí tu consegue ter mais profundidade E mais conhecimento no que tu tá fazendo Claro, se tu tem conhecimento pra tocar, vai tocar Mas a ideia é que tu foque na tua plataforma E só na plataforma já tem muito desafio pra ser feito, então é... Se bem que também ainda é bem vindo, né? Quando você tem essa disponibilidade Eu acho que o PO sempre foi estar feliz em receber mais uma ajuda Agora, talvez uma das diferenças de quando você saiu é que Como o Paulo disse, tem muito mais foco nas plataformas Então você tem, por exemplo, um chapter Ou seja, como você tem uma equipe de desenvolvimento de features, você também tem uma equipe de back-enders Então você tem decisões sendo tomadas dentro do contexto de back-end, discutidas propriamente, né? Por back-enders Então, o mesmo acontece no front-end Isso é bem legal porque, tipo, você sabe o que tá acontecendo nos outros times também Quando você tá num chapter específico Mas você sabe o que tá acontecendo nos outros times em relação ao que você tá trabalhando Ao back-end, ao front-end, ao Android, ao iOS Isso é muito legal porque a gente também define a arquitetura que a gente quer pra aquele chapter específico E aí, esses times, assim, cada um tem a sua forma de tocar uma sprint? Vocês trabalham com sprint? Como é que tá essa... como é que é o dia-a-dia, digamos assim? Eu acho que isso é uma negociação ainda, né? A gente ainda tá achando, eu diria, o melhor formato Mas o atual, a gente tem uma parte da sprint que é dedicada pro seu chapter, né? Ou seja, pra sua área Então, você tem 20% do seu tempo dedicado ao back-end, por exemplo E 80% do tempo que você vai dedicar as suas features Aham O que que é o chapter? O chapter é o time da plataforma, ou seja, os back-enders Então, em vez da gente ter dois times e você ter uma confusão Quem é o seu tech lead de cada lado Porque você tem um tech lead dentro da sua feature team também Então, você tem um tech lead dentro do seu chapter E essa é a diferença de um chapter pra uma feature team Numa feature team você tá trabalhando pra entregar uma nova funcionalidade dentro do site Ou melhorar uma funcionalidade que você já tem Enquanto que num chapter você tá pensando Como que a gente faz o nosso lado funcionar melhor Como que a gente facilita a implementação de features Da perspectiva do back-end E como a gente melhora os nossos processos internos de CI, CD e por aí Sim, é basicamente trazer o time de arquitetura Que em algumas empresas é separado Pra dentro dos times de features, né? Exato Porque tem empresas que separam, né? Ah, esse é o time que não toca feature É o time que só trabalha em tooling, né? Ferramentar e tal É o caso do meu time Exato Ah, tu ainda tem esse time também Porque a gente não trabalha com sprint Aham Então tipo, isso foi uma das... Quando eu assumi o time como PO Foi uma das coisas que eu quis trazer De, cara, sem sprint Vamos trabalhar com Kanban Um Go Horse mesmo, né? Não tô brincando É, né? Não vou mentir, né? E aqui é a competição, né? Sempre rolava aqui Competição de bilhar, sinuca Uma vez eu já fui rei Era chamado King Agora é tirado Cara, pra gente funciona muito bem Muito Não precisa ter nada de Scrum A gente não tem daily A gente não tem retrospectiva No teu time isso Não tem daily, não tem retrospectiva Não tem refinement Não tem nada Tipo, a gente tem uma iniciativa Trabalha dentro da iniciativa Explora ela e executa E aí dentro de outros times Vocês podem ter essas outras reuniões? Ah, e os outros times trabalham mais Scrum base Mais Scrum Aham Nos nossos times, de feature team A gente tem todas as... As reuniões As cerimônias As cerimônias de sprint Daily, review, retrospectiva E planning, refinement Tem tudo Aham É, pra feature eu acho legal também Assim, porque daí tu tem um goal pra sprint, né? E tu consegue... Tem a parte de demo e tal Sim É que é principalmente a parte de quebra das entregas, né? É Se você não tem... Se você tem uma iniciativa com uma funcionalidade nova Você vai tomar meses de desenvolvimento Então, você chegar a um MVP e conseguir essa entrega sem um sprint é muito difícil É E já pra uma parte de arquitetura, muitas vezes são projetos, né? Que é difícil tu quebrar em micro pedaços assim pra... Tu gera mais problema do que solução É tudo ou nada É tudo ou nada, né? Eu pareço o cara do Crepúsculo nessa foto E pipeline, vocês falaram pra back-end, como é que é hoje assim, pipeline de deploy de vocês? Basicamente, GitHub Actions A gente não tem muito... Muita complexidade nesse lado Comparado com o que eu já usei de pipelines, pitch-pitch pipelines Ou bambu que eu usava antes É super complicado de se configurar Então, acho que é muito mais simples Hoje a forma como isso é feito E isso permite a gente ter um CI muito mais rico Com muito mais testes E cada vez mais tipos de testes, né? Porque as pessoas tendem a... Muitas vezes a construir essa suite gigantesca de testes unitários Que você começa a rever Aqueles testes escritos há dois anos atrás Não fazem sentido de nenhuma forma como foram escritos Sim Então, você já nem sabe o quanto de comportamento mesmo Tá sendo testado ali ou não É o famoso teste unitário Que precisa ser alterado sempre que tu altera o código, né? E também não tá cobrindo nada Exatamente Porque tu tem que alterar o teste pra alterar o código Exato Tu não acordou o teste primeiro pra depois fazer a função Tu fez a função Aí depois tu fez o teste pra passar Você atualiza o teste só pra passar, não é verdade? Agora tá tudo certo Mas ter uma CI tão robusta como a gente tem aqui Eu acho que é essencial pra gente poder entregar features, né? E isso é algo que você vai construindo ao longo do tempo mesmo, né? E a gente passou o nosso foco pros testes em BHAT Acho que isso é um ganho muito grande Tanto o lado de documentação quanto o lado de manutenção, né? Porque você consegue abrir um arquivo escrito basicamente em inglês e você entende uma descrição humana de uma funcionalidade Então eu acho que isso aumentou bastante a confiança que a gente tem, né? Ao desenvolver as novas features Legal E só por curiosidade O número total de testes que a gente tem automatizados hoje é em torno de 50 mil testes no back-end No back-end só 50 mil Nossa, é bastante Hoje eu acho que o back-end é a plataforma com o maior número de testes Demora cerca de 30 minutos pra rodar todo o build Porque a gente roda 5 em paralelo, né? 5 workers em paralelo pra diminuir isso Até mais, eu acho Mas aí isso seria um build pra... não a cada vez que tu vai gerar um PR ou assim? No PR A cada vez que você gera um PR Quando tu vai... como a gente trabalha com trunk-based development Ah, sim, não tem Tem que estar ready to go Então ela sempre tem que estar preparada pra ir pra produção Todo o pipeline inteiro Aí vocês usam o Danger Ah, usam Lint, Danger, Stashes Ah, PHPStan PHPStan, várias coisas Agora a gente tá introduzindo também o SonarCloud Subindo os níveis de qualidade do QualityGate Sim Então a gente vai ser um pouco mais criterioso com o que vai estar subindo A Siri veio e zoou meu áudio Agora voltou Se vocês fossem falar quais são as tecnologias que a empresa usa Como é que vocês descreveriam? PHP Vai longe Nossa Javascript no front-end aqui é React, né? É React É React É, PHP, Symfony, React Kotlin Lua 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 São Paulo, você, meio que, as pessoas esperam que você trabalhe além das horas, padrão. Isso é, acho que, cultural do Brasil, não sei. Se tu trabalha oito horas, tu não é um funcionário que... Você é o famoso e derruba a caneta, acabou o horário e derruba a caneta. Então, isso aqui é levado muito a sério, né? Você, até, as pessoas ficam incomodadas. Se você, por exemplo, começar a falar, mandar uma mensagem depois das cinco, que já não é conveniente. Então, da mesma forma, também, as pessoas começam a trabalhar às oito e pontualmente, assim, né? Eu diria que é às nove, na verdade. Começa às nove, até umas cinco, cinco e meia, no caso. Mas, além disso, é totalmente... A pessoa faz aquele horário certo, começa no horário certo e termina no horário certo. Tem alguma variação de horário, né? Que ela começa e termina, mas... Ela tem umas horas definidas. E isso é bem importante. Eu acho que permite você ter uma dedicação à sua vida pessoal muito maior do que você pode ter em São Paulo, por exemplo. O Paulo tem uma história para quase te mandar ir para casa daqui, né? Eu tive duas situações bem engraçadas com o RH, que o RH estava reclamando que eu estava trabalhando demais. A primeira vez eu fiquei meio assim, cara, o que está acontecendo? Tem algo errado aqui? Na verdade, eu cheguei e, claro, querendo mostrar serviço. O cara muda de emprego é... Pessoalmente chegando em um lugar novo, né? É, a gente tá de país. Depende do seu desempenho, né? Vamos dizer. Então, você se dedica mesmo, assim, nessa fase inicial e com o parâmetro que você tem, que é o Brasil. Então, você vai exceder aquilo que você já fazia, que já é excedente para cá. Exatamente. Eu, no primeiro dia, na IUI, cheguei lá às 7h40, no frente da empresa, não estava nem aberto o prédio. Ficou uma hora esperando. Ficou uma hora esperando, porque me falaram, às 8h, eu falei, vou chegar um pouco antes para eu saber bem onde é o lugar. Para garantir. Para eu entender quem é o meu chefe e tudo mais. Fui me encontrar com ele uma hora, próxima das 9h. Então, você tem que mudar um pouco a sua modalidade. E foi engraçado porque aqui no Speak App, depois do teu primeiro mês, tu tem uma reunião com o RH para dizer, formalmente, dizendo que tu vai continuar, vai exercer o contrato. Eles dão um feedback do que que tu tem que melhorar, o que que não, o que que tá legal. E, para mim, a reunião começou assim, Paulo, tá tudo bem na tua casa? Eu, tá, por quê? Não, porque tu tá trabalhando muito. Tu chega às 8h da manhã, tu tá saindo às 6h30. Cara, isso, para mim, no Brasil, era o meu dia-a-dia, não tava fazendo nada demais. Eu, não, tá, eu, de boa. Ah, mas por que que tu tá abrigado com a tua esposa? Não, tá tudo bem. Tá, mas então vai para casa, tu não precisa ficar aqui, tu já trabalhou às 8h. Aí, eu, cara... E, para mim, acho que é bem o que tu tava dizendo, né? Aqui, no Brasil, a gente vivia para trabalhar. Sim. E aqui, tu trabalha para viver. Então, é... Tu consegue o teu tempo para ir para a academia. No meu caso, quebrar o pulso. Não, 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 não. Mas é bem flexível. E também a questão de, ah, tu quer um dia começar um pouco mais tarde, tu alinha com teu time e vai, não tem uma pressão, tipo, ah, 9h. Claro, se tu ter reunião com o time, óbvio que tu não vai deixar todo mundo na mão porque tu quis começar mais tarde. Mas, se tu tiver oportunidade e quiser começar um pouco mais tarde, não tem problema. E poder vir para o trabalho de bicicleta, né? A maior parte das pessoas, por exemplo, consegue... Ou com um transporte muito simples, né? Dois trans. Então, a coisa de, por exemplo, 15 minutos que você está fazendo esse trajeto. Em São Paulo, você demoraria uma hora e meia de carro. Você ficaria super irritado. Dois motoboys teriam arriscado o seu carro no caminho. Então, eu acho que é uma coisa muito... É um ambiente que te permite, né? Ter mais calma e tanto mais foco no seu trabalho, quanto mais dedicação na sua vida pessoal também. Sim. Quando tu veio para cá, tu não achou estranho que era tudo muito quieto. O silêncio, né? Essa sensação de você estar em uma cidade de interior, assim, é a primeira coisa. Sendo que é uma capital, né? É uma capital, né? É a maior cidade da Holanda. É a maior cidade da Holanda, né? E é bem, totalmente diferente das cidades do Brasil, né? É muito mais tranquilo, mais calmo do que... Acho que as capitais brasileiras. A minha primeira casa, coisa de cinco minutos dela, tinha ovelha já, pasto. Aqui também, tu vai para o castelo ali, em Malden, né? Cheio de ovelha, tu consegue pegá-las no colo e fazer carinho. Para ti foi a mesma coisa. Para mim também, de Recife. Você vai no parque cheio de coelhinho andando, né? É, aqui é muito louco, na verdade. Porque em Recife também começou esse negócio. Ele também tem muito trança. Ainda, tipo, percursos 10 quilômetros. Eu demorava 40, 45 minutos de carro. Aqui, você vai de bicicleta, no caso. Você chega muito mais rápido. Você também... Tem essa muita questão do... Acho que é muito cultural do brasileiro. No Brasil, a gente trabalha demais. E aqui, você tem que diminuir um pouquinho o seu ritmo de trabalho. Geralmente, quando o brasileiro sai do Brasil, que vem trabalhar na Europa, ele quer trabalhar muito. Então, tipo, você meio que... Você meio que tem que se adaptar à cultura do país. Então, tipo, você meio que... Eles não estão acostumados com o quanto a gente trabalha. Então, tem que você meio que dar aquela... Você tem que balancear mais a sua vida pessoal com o seu meio profissional. E eu vi isso também dos turcos, né? Que vêm pra cá, né? Eles também têm uma... Uma rotina mais puxada, ó. Acredito que próxima do Brasil. E quando vêm pra cá, tem esse choque de... Sim. Eu tenho que fazer menos... Como assim? Eu tenho que fazer menos coisas por menos tempo? Menos horas de trabalho também. Aqui é muito focado em eficiência, né? Não em... Tipo, o trabalho é duro pra ser eficiente dentro daquelas horas. Então, tu vai aprendendo também. Isso é uma coisa boa. Tu vai aprendendo a ser mais eficiente no que tu tá fazendo. E, consequentemente, é um reflexo na tua carga horária. Então, o que tu demoraria daqui a pouco... 16 horas fazendo no Brasil, porque tu baixou a cabeça e saiu trabalhando. Aqui, tu é meio que forçado a parar. Dar uma pensada, refletir. E aí, tu trabalha, sei lá, 6 horas, resolve o mesmo problema. Sim. Aham. Verdade. Show? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Deixar vocês almoçar agora. Deixa eu ver que horas. Muito bom pra ter esse papo. Legal, legal. 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 Vai ser famoso? Ele é o youtuber mais famoso no Brasil. Olha isso! Olha isso! Você está listo? Não. 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 É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de mais um episódio desse novo quadro do canal que vocês pediram tanto e a gente também gostou muito de fazer. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link se vocês quiserem aplicar para alguma vaga que está aqui na SPCAP ou também conferir eles nas redes sociais. Vamos lá que o meu carro chegou da lavagem, não estou brincando, está aqui. Tchau.